Olha só, desde que o governo federal anunciou que pelo menos 28 milhões de brasileiros teriam algum dinheiro esquecido em instituições financeiras, a busca por esses valores virou fixação para alguns. Isso é uma oportunidade também para os golpistas. E é justamente sobre isso que eu converso agora com o presidente da Associação dos Bancos de Goiás, o Mário Queiroz. Tudo bem, presidente? Bom dia para o senhor. Vamos então trazer esse alerta aí para o pessoal não virar vítima de golpista? Exatamente. Bom dia a todos. Inicia hoje novamente a consulta a valores eventualmente esquecidos em instituições financeiras. Então, convém que as pessoas façam a sua certificação junto ao governo federal. É um pré-requisito para ter acesso ao sistema do Banco Central de consultas a saldo e, por meio desse mecanismo, verificar os recursos que eventualmente estejam à sua disposição. Agora, para as pessoas entenderem, presidente, o que seria esse dinheiro esquecido? Seria aquele dinheiro que, às vezes, você abriu a conta num banco, usou por um curto período e esqueceu e ficou lá? É isso, mais ou menos, para que as pessoas entendam direitinho? É, esse tipo de coisa. Em tempos passados, por exemplo, eu podia ter uma conta em uma agência de um banco em uma determinada cidade. Me mudei de cidade e, eventualmente, o recurso estava ali, era pequeno e esqueci de pedir transferência para outro lugar, acaba abrindo conta em outro banco, em outra cidade. Algumas instituições também que, no passado, foram incorporadas, passaram por processo de intervenção e alguns recursos ficaram também retidos temporariamente por aí, né? Então, agora é uma oportunidade de nós verificarmos esse recurso e fazermos o saque. E esse dinheiro, é só para a gente trazer aí alguns alertas. Tem golpista mandando mensagem, né? Oh, você tem dinheiro aí cerca de mil, quatro mil, dois mil reais para receber. Nenhuma instituição vai mandar essa mensagem. A pessoa que tem que ir atrás para saber se tem ou não esse valor. Exatamente. Isso é muito oportuno, a sua pergunta. E, realmente, precisamos tomar muito cuidado. Não existe instituição financeira, não liga para o seu cliente pedindo dado cadastral, pedindo CPF, pedindo número de código. O governo federal não ligará pedindo dado para fazer liberação do dinheiro. O único canal de comunicação é esse site que o governo deixou disponível, essa plataforma. E, por aí, exclusivamente por aí, é que o cidadão vai fazer o contato, verificar o que tem e ele vai designar aonde quer receber o dinheiro. Então, receber o ligação pedindo informação, dado, CPF, para fim de saque, desligue, não leve a conversa adiante. E essa pessoa, ela pode pedir, por exemplo, a devolução desse dinheiro que está esquecido no nome de outro? Às vezes, um pai que está doente ou uma pessoa que já acabou morrendo e, na hora de fazer esse inventário, não foi achado esse dinheiro. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer e, certamente, existem as instruções de como fazê-lo. É preciso, então, esses casos um pouco fora do normal, certamente estão previstos. E lá na plataforma vocês vão encontrar instruções de como obter. Se eu sou um procurador legítimo, sou herdeiro, tem a forma de você se apresentar e se habilitar a esse dinheiro. Agora, vamos fazer, só para a gente encerrar mais uma vez, o reforço, presidente, desse alerta. Principalmente aos mais jovens, que a gente sabe que os golpistas têm como alvo, de preferência, os idosos. Acabam ligando, aquele idoso que está sozinho, infelizmente, acaba sendo vítima de golpistas. Então, fica também o alerta para que os filhos conversem com os pais, os netos, para evitar esse prejuízo maior. Principalmente nesse momento que todo mundo está precisando de um dinheirinho extra, né? É, realmente. É um... Nós reiteradamente procuramos alertar a comunidade de uma forma geral, regra geral. Instituição financeira não liga para o seu cliente pedindo dado cadastral. E agora, com essa possibilidade, é uma massa de recursos muito razoável para a disposição da sociedade, né? De devolução desse dinheiro ao cidadão. Então, ainda não existe contato telefônico pedindo dado cadastral para fim de saque desse dinheiro que foi estipulado. Está lá nas instituições financeiras. O único canal válido é a plataforma que o governo colocou à disposição da nossa comunidade. Obrigada, então, presidente da Associação dos Bancos de Goiás, Mário Queiroz. Obrigada pela participação, pelas informações. Viu aí, né? A gente tem um site aí na sua tela, o valoresareceber.bcb.gov.br. Esse site, ele volta hoje, reformulado, porque o site que tinha foi alvo também de golpistas. E muitos acessos agora, esse é um novo site reformulado, aí na sua tela já tira uma fotinha ou anota, porque daí você vai e consulta, né, para saber se tem esse dinheiro. Só lembrando e reforçando, gente, nenhuma instituição vai ligar atrás de você para dizer que você tem esse dinheiro. Você tem que ir atrás. Mas cuidado com aquele negócio, olha, você tem que transferir tantos reais para poder receber. Isso também não existe. O dinheiro é seu, você não precisa transferir nenhum valor para receber. Então, os golpistas gostam muito de fazer isso. Olha, transfere aí 200 reais para receber mil. Transfere mil para receber 6 mil. Não existe isso, por favor. Não vai cair mais um golpe aí na praça, né? Esses golpistas, eles acabam usando qualquer situação. Foi assim com os auxílios, no momento de pandemia, as pessoas precisando e golpistas ali tirando dinheiro, que era para colocar comida na mesa das pessoas. Então, atenção redobrada nesse momento.